No último Natal, de 13 mil brinquedos, fomos para 21 mil. Nós éramos em torno de 250 voluntários, nós passamos de mais de 450 pessoas por um dia, considerando exército, considerando outras entidades. O Sandro Reise, que é meu colega de faculdade, e noto que não é um cara rancoroso, porque o curso todo ele apanhou no truque e mesmo assim fez o domínio. Ele me indicou o Palmo da Cató, através do Palmo nós tivemos outras entidades. Em nome da coordenação do Batalho das Crianças, eu quero entregar esta placa em homenagem ao Palmo, porque... Em nome do Palmo, eu agradeço todas as entidades, que vieram através do Palmo, absolutamente todas, não vou nominá-las, mas todos sintam-se homenageados da pessoa do Palmo. E mais, Palmo? O meu pai, que adora poesia, fez uma poesia para você, que a reta vai ler. Gente, só vou ler. Tem alguém aqui que saiba declamar? Tchau. Tchau.